Uma carreta, uma carreta foi localizada por policiais. O dono avisou a polícia que haviam roubado essa carreta lá em São Paulo. Os radares na rua é que deram à polícia a informação por onde essa carreta estaria passando. E aqui, aqui em Bela Vista do Paraíso, os policiais fizeram um cerco por ali e conseguiram pegar um indivíduo que ainda estava com isso aqui, ainda estava com um revólver dentro da cabine do caminhão. Policiais militares de Bela Vista do Paraíso acabaram recuperando uma carreta e dentro da carreta também tinha uma arma de fogo com o motorista. Major Eguedes, como é que foi essa ação na cidade de Bela Vista? Nossos policiais detectaram, nós temos um sistema de alertas, que ele todas as vezes que um veículo com algum problema, e nesse caso essa carreta tinha alerta de furto no estado de São Paulo, ou seja, é um veículo que estava ilegal, estava rodando com esse alerta, poderia ser facilmente detectado em vários locais na abordagem. E nesse caso, os policiais perceberam um alerta, imediatamente a equipe, de forma muito rápida, partiu para a rodovia, até localizou essa carreta, ela já estava saindo, já estava na estrada, saindo de Bela Vista do Paraíso. Os policiais forçaram, conseguiram abordar esse veículo, o motorista do caminhão parou, e durante a verificação já foi dada a voz de prisão, até porque ele tinha o alerta do veículo, mas na abordagem, nas buscas internas à cabine desse motorista, ainda foi encontrada uma arma ilegal, um revólver sem a devida legalidade. Então, diante de tudo isso, o motorista foi dado voz de prisão para ele, tanto pelo furto, pela alerta de furto do caminhão, e também por conta da arma ilegal que estava em sua posse. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Bela Vista do Paraíso, onde agora vai responder, está sendo apresentado a autoridade policial judiciária, para que possa responder pela prática desses dois delitos. Majora Guedes, muita gente sabe que essas carretas que são utilizadas de furto e roubo, podem ir para o Paraguai e voltar com produtos ilícitos, né? É, nós tivemos agora, na operação de visa integrada, inclusive, um fato que marcou muito isso. Uma carreta que foi localizada aqui na região, ela estava carregada com quase duas toneladas de maconha, e era um veículo furtado com placas clonadas, que naquela ocasião estava sendo conduzida, inclusive, por pessoas que praticam esse ato. Então, ela, tanto, infelizmente, é usada até como moeda, né, na troca de mercadorias e até drogas, e também acaba sendo, digamos assim, usada para esse transporte. Então, as abordagens, as equipes estão atentas e mostrando, né, trabalho rápido de polícia. O proprietário da carreta vai ter o seu veículo de volta e, principalmente, uma arma de fogo ilegal, a menos nas ruas. Até mesmo porque o dono dessa carreta, como você falou, vai ter ela de volta, é um valor bem elevado. O valor alto, você veja um veículo desse, passa de um milhão de reais. E, muitas vezes, é todo o patrimônio que essa pessoa tem. Então, nesse caso, vai ficar devidamente resolvida essa situação do alerta e, principalmente, né, da arma de fogo, que nós não recomendamos que uma arma ilegal esteja nas ruas, né. Nós não sabemos o que poderia ter acontecido se os policiais não localizassem e prendessem essa arma. Então, vamos lá.